A gente está tranquilo, né? É uma segunda-feira, né? Olha o Rodrigão ali, olha aí é meu chegado pra caralho Aí o Rodrigo aí, olha Está vendo aí? Aí é o gerente aí E aí, meu chegado? Esse 10 Ah, rapaz, está bom demais, eu vi a flaca ali, Rodrigão Está bom Vou botar o S10 hoje Vamos mudar o cardápio Está aí, pessoal, para quem não conhece aí Esse aí é o Rodrigo, nossa amiga aí, olha Isso aqui é de longas datas também aí Sempre recepcionando aí a gente aí Beleza O atendimento dele aí, do Ricardo aí, do Elin aí É diferenciado Rodrigão, bota lá o S10 lá Não, sai do outro lado Esse aí está inativo aí Tem um olho ruim aí, só para lavar a porta e enrolamento Então está aí, olha Hoje são rock Hoje está tranquilão, né, Rodrigo? Está tranquilo Está tranquilo Segunda-feira é tranquilo É Às vezes já chegamos o dia aqui de 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 Não tem nem lugar para parar Uma fila para abastecer E hoje está tranquilo aí Hoje eu abasteço muito com o Rodrigão aí Hora de almoço e depois vai pegar o feijão dele lá Então está aí Então está aí Hoje são rock Hã? É Pode 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 completar aí Então está aí As mães da BRG era o rio Aí, olha Bacana, né Então está aí, olha Está o 103 carregado, está sujo, né Chovendo Aplausos